sua mensagem, né? O seu oi, se você gostou, se você participou conosco, se você veio até aqui, se assistiu pela TV, se assistiu pelas redes sociais, vai colocando isso no chat também, tá bom? Porque, enquanto isso, a gente vai ver a vinheta de um quadro que eu amo fazer, amo conhecer as novas receitas, principalmente a sua receita do coração. Roda a vinheta! Olha só, chegando devagarinho aqui na cozinha e curiosíssima pra saber desse bolinho. Gostei! Eu também, e olha que eu já testei em casa antes de trazer aqui, fica delicioso. Sério? Sem dizer isso aqui, ó. Sente o cheiro desse ensopado de frango. Ai, meu Deus! Que pena! Nossa, que delícia! Gente do céu! Que pena que televisão ainda não emite o cheiro pro pessoal lá de casa. Mas que bom que eu ainda posso sentir o cheiro! Você pôs o frango pra cozinhar e você vai usar essa água. É, isso aqui é um ensopado de frango, né? A Silvana, de Mojiguassu, que mandou pra gente essa receita, ela conta que a Dona Cida, a mãe dela, mãe de oito filhos, eles... a Dona Cida ainda mora no sítio. Aproveitar e mandar um beijo pra Dona Cida, que eu sei que tá assistindo a gente agora. Deixa eu aproveitar e mandar beijo também. Por favor! Posso ir na carona do chefe Diego Macan? Ó, Dona Cida, obrigada pelo carinho de ter feito tantas vezes pra sua família essa receita e hoje a gente poder reproduzir. Que Deus abençoe a senhora e sua família, viu? Olha, inclusive, olha a foto. Ah, isso aí é de uma bodas de casamento dela, aniversário de casamento, essa Dona Cida. E ela tinha mandado uma foto também da família toda, dos oito filhos agora já adultos, com netos, gêneros e tudo mais. Bom, e depois a gente vê essa foto também. A Dona Cida, ela tomou tanto cuidado pra gente reproduzir. Tá naquela, a família inteira. A família toda reunida lá, ó. E gosta de um verão, pelo jeito a família, ó. Reunindo e na praia, tá vendo? Ô, delícia! Olha, e a gente é gente pra caramba, hein? E eles viajam juntos. Todo ano me contaram que eles fazem essa viagem aí no final do ano, todo mundo junto, pra reunir a família. Gostei. Bacana, né? Dona Cida, ela teve o cuidado de querer a receita dela autêntica, que ela pediu pra uma das filhas filmar ela fazendo e me mandaram um vídeo. Pra você ver como ela faz. Pra eu ver qual que era o ponto certo do bolinho. Olha a responsabilidade, Rita. Olha a responsabilidade. Dona Cida, olha. Eu tenho certeza, o chefe Diego Macanha, ele é muito zeloso em relação a isso, pra reproduzir a receita ipsis literis, né? Do jeito que tem que ser. Então nós vamos começar a receita agora. Vamos lá, vamos começar. Aqui é o ensopado de frango. O que a Silvana contou pra gente é que a mãe dela sempre fazia um frango caipira, que tinha no sítio, eles pegavam o frango e faziam o ensopado pra família toda. Todo mundo pegava os pedaços de frango, colocava um pouquinho do caldinho, do ensopado, pra misturar no arroz e feijão, comia, mas sempre sobrava aquele caldo. E é um caldo rico, é um caldo grosso. Dá uma olhada aqui. Olha que coisa linda, tá vendo? Vendo mesmo, ó. E aí, pra não desperdiçar esse caldo, a mãe fazia esses bolinhos. Que é o que nós vamos reproduzir aqui agora. Você pôs alguma coisa especial nesse caldo? Nesse caldo aqui, primeiro eu selei o frango no azeite, aí eu coloquei cebola picadinho e um tomate também. E daí eu deixei ele cozinhar pra ficar... Ó, o frango ele tá soltando, tá molinho já, ó. Então assim, o ideal aqui é comer o frango. Entendi. E o caldo é só o acompanhado. O que vai fazer com o caldo é o bolinho. É, agora o frango, que era o prato principal aqui, ficou descanteio e a gente vai usar o caldo que sobrava, que vai ser o nosso astro de hoje. Eu vou colocar nessa panela aqui. Vamos manter o fogo alto aqui. Embora esse caldo, ele já estava aquecendo, tá vendo? Então já tá morninho. É, porque eu não vou fazer com todo ele. Eu ia tirar o frango, mas aí a gente não vai ter tempo de reproduzir. E assim, olha só, o que que vai nesse bolinho aqui agora? Vai esse caldo e farinha de trigo pra poder engrossar. Qual a quantidade? Eu até tava brincando com a produção, hoje a Lu falou assim, chefe, você mandou a receita, mas não tem as quantidades, o que que eu vou colocar no ar? Eu falei assim, calma Lu, é quanto basta, porque a gente não sabe o tanto que vai sobrar do caldo. É isso. E não sabe o tanto de farinha pro tanto de caldo. O tanto de caldo, como que eu vou falar pra eles? Coloca em 200 gramas, duas colheres, três chicles, que eu não sei a quantidade de caldo que sobrou no frango deles. Então assim, vai aquela famosa receita, aquela famosa quantidade, unidade medida, que é o QB. O QB, quanto basta. Quanto basta. A gente vê isso nas receitas antigas, a gente fica assim, mas o que que será QB? É, então agora você aprendeu. É o quanto basta. Vamos desligar lá atrás, que não vai precisar mais, aqui ele tá continuando aquecendo, e eu já vou colocando a farinha de trigo. Você vai ver que não é uma quantidade absurda também. Antes que o pessoal pergunte, Ah, mas então é igual a coxinha de frango que nós fizemos nas receitas do coração, que foi do Kleberson de Caraguá. Não, não é, porque aquela receita lá usava um caldo de frango, mas ela precisava de uma gordura. Agora esse aqui, como é um ensopado, e o frango aqui, ele ficou muito tempo, e é o que sobrou do frango, e o frango ele solta muita gordura, ele tem, você não precisa colocar mais nada de gordura. É só o caldo e a farinha? Só o caldo e a farinha. Ó, já tá quase soltando do fundo, tá vendo? Você vai cozinhar essa farinha. Vamos cozinhar essa farinha, tem que deixar um pouquinho pra ela cozinhar, vamos colocar mais um pouquinho, vamos deixar queimar. Faz um favor pra mim. E é em fogo forte mesmo, né? Aqui é em fogo forte, que daí a gente consegue chegar mais rápido. Aumenta a temperatura, por favor, da gordura, porque daqui a pouco já tá no ponto aqui, a gente vai fritar esses bolinhos. Ó. Ó, cozinhou bonitinho. E tá soltando o fundo. E por você ter colocado o tomate no cozimento do frango, a massa ficou rosadinha. É. Que legal. Se você fazer com frango caipira, também vai dar mais uma corzinha, né? E mais sabor, gente. Gente, como eu amo frango caipira, amo de paixão. Você sabe que ontem eu fui no Mercadão pra buscar um frango caipira pra fazer. Esse aqui eu queria fazer. Todos os ingredientes vieram do Vila Mais, supermercado, nosso parceiro, mas o frango, falei assim, ai, eu vou procurar um frango caipira, mas não achei. O frango caipira tava difícil ontem, aí tinha o galo, mas o galo é muito duro, ia ter que cozinhar demais. Aí eu falei, não. Aí a gente ia ficar aqui cozinhando o galo. Ó. Pelo vídeo que ela mandou, eu acho que, ó, soltou todinho, tá vendo? Acertou o ponto. Acertamos o ponto. Vamos desligar aqui. Desliga, chefe. Quer que eu desligue? Por favor. Vou só mudar pra cá. Pode deixar ele ligado? Ah, pode deixar. E eu vou passar esse aqui pra cá. E desligo de lá. Isso. Vamos tirar a panela também, vamos colocar pra cá. Prontinho. Porque o frango hoje é coadjuvante. Puxa ele pra cá pra ficar... Tá bem no centro? Ele tá fora lá. Agora tá. Vamos deixar ela fritar. Você sabe que eu tô curiosa pra experimentar essa massa? E ela falou que ela fritava igual bolinho de chuva. Ia pingando aqui dentro. Vamos provar a massa? Ai, eu tô curiosíssima pra provar. Se a massa tá boa desse jeito, eu imagino depois que virar bolinho. Ai, meu Deus. Vou pegar aqui. Quer uma outra colher pra fazer? Daquele jeito que você faz? Pode ser. Não vai dar, ela não é uma massa que daria pra gente bolhar. Certinho, tá vendo? Ah, até deu. O chefe é prático, ó. Vai ficar... Tá fazendo muito bolinho de bocalhão. Ora, pois. Ah, ora, pois. Vou testar a gordura. Tá começando. Ó. A prática dele fazer isso com a colher, você sabe que eu tentei fazer, parece simples, mas eu não consegui fazer pra ficar modelado igual o seu. Eu vou fazer um combinado aqui no ar. No dia de Nossa Senhora, no dia 12 agora, eu tenho um compromisso lá em Mojiguassu, na cidade da Dona Cida. Eu vou procurar a Dona Cida na cidade, eu vou me acertar com as filhas dela, e vou lá conhecer ela, dar um abraço nela, faço um vídeo com ela. E depois você traz pra gente? Depois eu trago no próximo programa, depois do feriado, eu trago aqui o vídeo pra gente poder ver se realmente eu fui lá, e vamos ver o que ela vai falar da receita dela aqui. E olha, deixa eu aproveitar e mandar um abraço carinhoso, deixa eu ver se eu consigo ver o recado da Silvana aqui, porque eu vi que tinha a Silvana aqui, e vale a pena ler o que ela falou. Ela colocou, Silvana Aparecida da Silva, boa tarde, Rita e Diego, obrigada pela homenagem para minha mãe. Ela já está assistindo e vai adorar. Ai, que delícia! Dona Cida, olha, que linda a Silvana mandar a receita. Dona Cida, pode fazer café, que dia 12 eu vou aí pra tomar. Delícia! Eliette, você me deixou com vergonha agora. Eu não vou ler o que a Eliette falou, mas eu fiquei feliz, viu? Eu vou até printar a tela pra poder memorizar isso que você falou aqui. Eliette Fernandes, meu carinho pra você, viu? Ela é da cidade de Pescaria Brava, Santa Catarina. Vê se chega aí, meu beijo. Deus te abençoe, viu, querida? Nossa, que gracinha, que carinho. Ó, a Ciberlândia Oliveira colocou, boa tarde, adoro receita do coração. E aí eu vou falar pra você, dona Ciberlândia, por que a senhora nunca mandou a sua receita do coração pra nós? Porque é muito fácil mandar a receita do coração, não é, chefe? É muito fácil. Como que o pessoal faz pra mandar a receita do coração? Pode mandar por e-mail, receitas do coração, sem o tio, sem a cedilha, arroba rs21.com.br. Pode mandar pelo direct do Instagram, aqui do programa, arroba mulher.com, no Instagram. Pode mandar pelo direct do meu Instagram, arroba chefe Diego Macan. E pode mandar até pelo telefone. Pode, 1938719620. Fala, olha, eu tenho uma receita do coração, mas eu não sei mexer com essas redes sociais, eu não sei mexer com e-mail. Então dá pra vocês... Aí a equipe vai fazer o quê? A equipe vai entrar em contato com você. Então se você quiser que a equipe entre em contato com você pra sua receita do coração, basta você ligar 1938719620 e a equipe com muito carinho vai entrar em contato com você. Porque isso já aconteceu, inclusive aqui na TV. Não é, chefe Diego? Já aconteceu, o pessoal não sabia mexer com a tecnologia e tal, mas sabia usar o telefone, ligou, mandou, veio até por carta já, a gente já recebeu receitas até por carta. Não tem desculpa pra não mandar. E a gente fica feliz quando recebe. Eu fico super ansioso quando tem que pegar as receitas pra saber quais são as próximas que a gente vai fazer, a receita que a gente vai conhecer e a família que a gente vai... Contar a história. Contar a história e fazer parte um pouquinho, né, Rita? Porque agora passa a ser a nossa receita do coração. Agora você falou que vai visitar a dona Cida e eu tô aqui. Ai, meu Deus. Dia 12, dia de Nossa Senhora. Olha que gracinha, Maria de Fátima Nobre. Fátima, Deus te abençoe, viu, querida? Eu tenho muito orgulho de ter feito parte um dia da Andorinha Ferramentas porque a Andorinha fez parte da minha vida e eu fico muito feliz de ver você aqui e que ela tá feliz pela minha volta ao século XXI. Também tô feliz, principalmente, de voltar pra esse programa que é a minha história aqui, né? Nossa, que delícia. 21 anos de programa. Eu comecei esse programa em 2002. Olha isso. Quanto? 2002? Dia 1º de abril de 2002. 21 anos. E voltei em 2020. Ó. Só inverteu os números. 2020. E eu vim pra cá a primeira vez em 2021. Ai, que bênção você ter vindo pra cá, né, Diego? Desde então, não saí mais. Gente, nós agradecemos demais a Deus pela vida do Diego Macan porque ele topa tudo que a gente fala. Vamos fazer externa? Vamos. Vamos fazer uma receita? Vamos. Vamos. Tudo é vamos. Vamos, não vamos. A gente tá aqui pra isso. aqui estão os bolinhos. Vou colocar aqui em cima. Aqui. Hum. Eu acho que hoje eu vou pegar com o garfo porque tá quente. Acabou de fritar. quente, eles estão molinhos dentro. Ele forma uma casquinha por fora. Hum, olha, tem uma casquinha por fora. Hum, delícia. Deixa eu ver se tá... Hum, tá quentinho. Eu acho que eu vou fazer assim, ó. Que nem a gente faz pra criança, né? Eu vim pra cá em 2021 e em 2023 foi a primeira vez que eu queimei a boca no ar ao vivo. Não, vamos tomar cuidado. Vamos esfriar primeiro. Hum. Hum. Gente, mas ficou tão saboroso. Parabéns, dona Cida. Olha, eu não sei se o Diego Macan fez tão bom quanto o seu, mas ele tomou cuidado pra ficar igualzinho o seu. e tá uma delícia. Obrigada pela dica. Às vezes a gente não sabe o que fazer com aquele caldinho do frango. De repente, até um caldinho da carne. Sim. Aproveitando a ideia da dona Cida, sobrou aquele caldo na vasilha, a carne já foi toda? Um caldo de legumes, tudo que tem aí na sua casa que vai... Você fala assim, nossa, o que eu vou fazer com isso aqui? Não vou... Não põe no potinho na geladeira. Incrementa, adiciona algum outro ingrediente e coloca aquele ingrediente principal, que é o amor, que é o carinho pela tua família e põe a mesa. A gente não desperdiça nada. Eu juro que eu queria ficar aqui pra terminar o segundo bolinho, mas eu não vou. Não vou fazer isso agora. Mas eu quero agradecer a você, Diego, por você sempre ser esse parceiro nosso. Estamos juntos. Inclusive, você tá participando daquela... Ou já foi? O festival? O festival que eu te falei na semana passada que ia começar e eu ainda não podia revelar, mas eu fui convidado pra ser o embaixador do primeiro Campinas Burger Gourmet, que é um festival de hambúrgueres aqui na região, onde eu tô como embaixador, com a responsabilidade de visitar o maior número de casas possíveis de hambúrgueres que estão participando e divulgar e levar pro pessoal de casa tudo que tá rolando. Ah, meu Deus, parabéns! Obrigado! Até dia 15 de outubro tá rolando. Até dia... Mas já começou, então? Já começou. De 15 de setembro a 15 de outubro. Primeiro Campinas Burger Gourmet by Restaurante Week. Perfeito. A gente vai agora pro intervalo e a gente volta já. Então vai dar tempo de eu comer a segunda parte? Pode comer mais um. A gente volta já. Pode comer tudo aqui, ó. Tchau, 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 tchau.